Oi pessoas do Avesso, tudo bem? Vocês estão bem por aí? Espero que sim, hein? Bom, como sempre, esse vídeo, o Hot News, é um resumão das coisas mais legais e totalmente do babado que aconteceram aí na moda nas últimas semanas. E sempre, né? Naquele bate-bola rápido, onde a gente compartilha os principais destaques. Bora lá conferir então? Vem! Cores vibrantes e clima descontraído compõem o mood da coleção Trendy, da Riachoeiro, lançada em outubro em lojas selecionadas e no e-commerce. Seguindo uma das tendências mais fortes da estação, os tons ácidos com estampas florais são destaques em camisetas, minissaias, vestidos fluídos e camisas. Flores tropicais, frutas e pássaros compõem estampas leves e marcantes, perfeitas para serem combinadas com shorts, jeans, saias e calças pantacor. Com campanha fotografada em Curaçal, a coleção da Riachoeiro foi pensada para uma garota cheia de atitude e que valoriza a liberdade, com peças que traduzem a alegria e o frescor da temporada. Destaque especial para o beachwear, que chega com maiôs e biquínis em uma pegada mais atualizada, mas sem abrir mão do conforto. Com peças mais casuais e outras não tão casuais assim, que podem, inclusive, transitar em ambientes de trabalho, a C&A apresenta sua coleção Virada Verão, para a temporada 2019. A coleção conta com estampas delicadas, como no caso dos florais, ou com estampas mais gráficas, traduzidas nas listras e poás. A cartela de cores mistura tons neutros com tons mais vibrantes e abertos, que não podem faltar na estação mais calorenta do ano. E os shapes são leves e confortáveis. A Hering apresenta agora sua coleção para o alto verão, com as propostas de básicos, que fazem parte do DNA da marca. Assim, além do jeans, que aparece em camisas, calças flare, macacões e vestidos, Há também as estampas, que aparecem em vestidos levinhos e cheios de frescor. Assim como em blusas interessantes, em shape assimétrico. A marca lançou ainda biquínis do tipo cortininha, modelo favorito das brasileiras. Assim como acessórios Coringa. A Pernambucanas também apresenta sua coleção para o alto verão, em campanha estrelada pela sempre linda Paola Oliveira. A coleção conta com peças práticas, casuais, e que em alguns casos podem cair muito bem no escritório. A cartela de cores conta com bastante cor de rosa clarinho, azul bem aberto e azul marinho, além de branco, preto e bege. Mas a Pernambucanas não para por aí não. A empresa lançou uma nova linha especial de camisetas e pijamas, inspirados em personagens de filmes clássicos e icônicos desenhos animados, como Gremlins, Scooby-Doo, Sexta-feira 13, entre outros. Tem ainda mais uma novidade. A coleção cápsula de moda sustentável, com peças produzidas a partir de tecidos que não seriam mais comercializados e de tecidos sustentáveis. Essa coleção foi desenvolvida a partir de um concurso feito com alunos de moda, o Talentos da Moda Sustentável, que teve como vencedor Matheus Rodrigues. A família Abravanel acaba de lançar a Tejama, marca que propõe um novo jeito de se vestir. Não vá de pijama, vá de tejama. As peças trazem o mood do cantor e ator Tiago Abravanel, com modelagens pensadas para trazer conforto. Giovanna Antonelli apresenta sua coleção de bolsas para o verão, feitas em parceria com a CMAX. Nas palavras da atriz, o que eu mais amo nessa nova coleção de bolsas, são os formatos divertidos e descolados dos modelos. Outra personalidade que a possui em bolsas e acessórios é Selena Gomes, que apresenta sua segunda colaboração com a Coach. São bolsas, pochetes, chaveiros, carteiras e adesivos, confeccionados em couro liso. Nas cores rosa peônia, preto, as peças contam com detalhes como a frase Not Perfect, Always Me, gravada na caligrafia da cantora, além de cristais, glitter e laços. Harry Potter está mais em alta do que nunca e acaba de receber uma coleção enorme e exclusiva lançada pela Chili Beans. Composta por 42 modelos, sendo 25 óculos de sol, 10 de receituário e 7 modelos de relógio, Os itens foram inspirados pelas histórias do bruxinho. Com armação, lentes e estojos completamente personalizados, os fãs podem encontrar referências às casas Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal. A vassoura voadora Nimbus 2000, a Hogwarts e ao Quadribol, entre outras inspirações, em modelos com uma pegada mais discreta ou mais ousada. Destaque especial para esse modelo, que faz referência aos óculos usados por Luna Lovegood. Bom, gente, então foi isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aí qual a novidade que tem mais a sua cara, tá bom? Eu adoro saber a opinião de vocês e adoro poder conversar aqui pelo canal. E como sempre, de coração, muito, muito obrigada por ter assistido, viu? Beijinho, tchau!